Fala pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui, parece que você tá no mesmo vídeo de outros dias atrás, né? É isso aí, eu tô aqui na Toe Brothers, no condomínio West Heaven Assovation, pra mostrar pra vocês e falar da casa da sogra, né, do in-law suite, dessa suite a mais que a gente tem. Então eu queria apresentar, é um produto diferente, tá, não encontra em qualquer lugar, são pouquíssimos os bairros e condomínios que a gente vai encontrar. Aonde a gente encontra? Celebration a gente tem, e lá é legal em Celebration porque você pode alugar ela completamente, independente da tua casa. Nós vamos ter em Lake Nona, vários condomínios tem também, você pode alugar independentemente, ok? Nós vamos ter aqui em vários outros condomínios, não em vários, em alguns condomínios, a gente vai ter lá no Hamlin, no Overlook, a gente vai ter do lado ali da Taylor Morrison, a gente vai ter hoje novo aqui na Taylor Morrison, a gente vai ter também aqui na Toe Brothers. E é interessante de você conhecer esse contexto, né? Pra que o americano faz isso? Ele tem aqui, ou é pra ter uma renda extra, quando você pode alugar, esse é o motivo, né? Ou pra você ter um espaço separado pra receber sua visita. A gente brinca, né, que é a casa da sogra, porque chama em inglês, in-law suite, né? A casa do parente, casa da sogra, ou mother-in-law suite, que é a casa da sogra efetivamente. E você tem cerca de 80 metros quadrados a mais de área útil na sua casa. Então você tem separado do ambiente principal. Então, a gente que é brasileiro, vira e mexe, tá recebendo uma visita, é um espaço bacana pra você acomodar tua visita. Ah, Pavone, eu poderia alugar ela por AirBnB pra turista via de regra? Não, porque nesses bairros onde nós temos essas casas, elas são bairros residenciais. E cada condomínio tem a sua regra e você tem que respeitar. Eu não faria isso. Por isso, lembre muito bem que as regras aqui, elas são enforçadas, elas são respeitadas e os vizinhos se preocupam com a qualidade de vida do condomínio e vão te denunciar se você estiver fazendo alguma operação ilegal. Mas é bacana. Por exemplo, você pode ter tua empresa. Eu tenho cliente que tem uma casa dessa e ele é tatuador. Ele recebe um cliente por vez, não tem problema. Eu tenho cliente que tem um salão de beleza, ela pode receber uma cliente por vez, não tem problema nenhum. Eu tenho cliente que é engenheiro, ele tem o escritório dele lá, pouca gente ele recebe. Eu tenho corretores que tem o escritório lá, vai receber uma família ou outra, pode ser também. Então é muito versátil pra você. E morando num bairro com qualidade de escolas, morando num bairro com qualidade de vida, com renda pré-capital alta, com segurança. É isso aí, pessoal. Eu queria apresentar esse produto pra vocês conhecerem um pouquinho as diferenças que a gente tem na construção aqui em Orlando. Quer entender mais? Entre em contato comigo e com a minha equipe e a gente vai achar a casa ideal pra vocês. Um abraço.